É como diz aquele ditado, né? Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra Só quem quer mandar seu Waze pra puta que pariu, vem comigo assim, ó Ih, caralho, vem, vem, agora fudeu, 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 vai! Oh, 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 oh Tu quer saber o que eu acho do meu Waze? Tu quer saber o que eu acho do meu Waze? Eu não perdi, eu me livrei, eu não perdi, eu me livrei Roda se você e todo mundo também, vai pra puta que pariu e pra bem longe de mim, não é Tem que adiantar, vindo inventado de ouro, eu sinto te informar, mas você tá fora do jogo Quando eu te quis, tu não me deu moral, eu te amei, mas você me tratou mal Agora diz que quer voltar pra mim, entra na fila que eu tô muito bem assim Entra na fila que eu tô muito bem assim É como diz aquele ditado, né? Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra Só quem quer mandar seu Waze pra puta que pariu? Vem comigo assim, ó Ih, caralho, vem, vem, agora fudeu, deu, deu, vai! Tu quer saber o que eu acho do meu Waze? Tu quer saber o que eu acho do meu Waze? Eu não perdi, eu me livrei, eu não perdi, eu me livrei Foda-se você e todo mundo também, vai pra puta que pariu e pra bem longe de mim, não é Tem que adiantar, vindo inventado de ouro, eu sinto te informar, mas você tá fora do jogo Quando eu te quis, tu não me deu moral, eu te amei, mas você me tratou mal Agora diz que quer voltar pra mim, entra na fila que eu tô muito bem assim Entra na fila que eu tô muito bem assim É como diz aquele ditado, né? Tem coisas que a gente não perde, a gente se livra Só quem quer mandar seu Waze pra puta que pariu? Vem comigo assim, ó Ih, caralho, vem, vem, agora fudeu, deu, deu, vai! Tchau, 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 tchau E aí